Olá, muito bom dia pra você, tudo bem? Falta pouco tempo para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e esse casal aqui, ó, vai para os Jogos de Motorhome. Débora e Ricardo, é fácil rodar com um desses? Pra quem tem experiência, sim. Quanto de experiência? 30 anos. Débora e Ricardo estão animadíssimos para os Jogos Olímpicos. E vocês já escolheram onde vão ficar lá no Rio? Sim, nós vamos ficar no camping do recreio. Que é na barra e é próximo ao evento da Zona Guia. O que vocês estão fazendo aqui em Gramado, então? A gente veio fazer a revisão da casa. E o que é fazer a revisão da casa? É, você checar se todos os tanques estão ok, né, se não tem nenhum vazamento, se é questão de abertura do todo. Então, toda essa revisão a gente tem que fazer por questões até de você não ter surpresas no momento, né? Quanto de água vocês conseguem armazenar aqui? Aqui são 300 litros, em torno de 300 litros. Pra uso doméstico? Isso, pra uso doméstico. Aí vocês ainda levam mais água pra beber? Fora água potável, tem um tanque de água potável, né, que são 20 litros. São 8 metros e meio de extensão. O Motorhome tem quarto, cozinha, banheiro separado da ducha e muitos armários. Tudo bem pertinho é verdade. E como é que é viver tão apertadinho, hein, Ricardo? Pois é, tem uma característica importante no Motorhome que é a sala expansível. É uma sala que ela abre, entendeu? E o ambiente fica mais espaçoso, né? Aí dá pra gente ficar um pouquinho mais separado. Vocês moram no Motorhome? Como assim, gente? Não tem endereço fixo? Temos endereço fixo pra receber correspondência, né? Aí, como é que faz pra visitar a família, já que mora na estrada? A gente se programa, né? Tudo é planejado. Vocês já estão há 30 anos nesse estilo de vida, né? Dois anos morando num desses, ou melhor, nesse, né? O que tem de mais legal aí nele? Do carro é a autonomia. Hoje nós temos placas solares, né? Os geradores ficaram mais acessíveis, em tamanho menor. Antes eram equipamentos muito grandes, né? Nós ficamos aí uns dois dias tranquilos, sem precisar recorrer a nenhuma tomadinha. E na sua opinião, Ricardo? Eu acho que essa convivência diária que a gente não tinha, enquanto a gente trabalhava, né? É uma coisa fantástica. E na sua opinião, gente? Então, eu acho que essa convivência de uma coisa fantástica. Eu acho que essa convivência de uma coisa fantástica. Obrigado.